GOOOOOOOL! Será neste sábado, sábado dia 21, a partir das 2h30, não percam, Copa de Sub-15 em Bom Jardim, Pernambuco. A partida será entre a equipe do Palmeiras do Gangungo e o Barcelona de Machados. Contamos com a audiência de todos vocês. Será neste sábado, dia 21, a partir das 2h30, a partida que será válida pela Copa Sub-15 no Agreste 70 e Mal, na cidade de Bom Jardim. Contamos com a sua audiência. Até lá!